Os 25 anos da Noroeste foram inesquecíveis. A Vanilma, a Adriana e a Selma ganharam uma moto cada. Qual a emoção de ser sorteada? Emoção muito grande. Foi um presentão, então só quero agradecer a família Noroeste. Muito obrigada a Deus e a todos da Noroeste. Família Noroeste, meu muito obrigado. O Antônio ganhou o carro zerinho. Tá feliz? Esse mês foi meu aniversário e foi um presentão. Parabéns a todos. Noroeste, 25 anos fazendo moda. Parabéns a todos.